Blá 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 blá, seu homem não venha reclamar, não adianta criticar, o Dário fez, ninguém pode negar. Blá 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 blá, seu homem não venha reclamar, não adianta criticar, o Dário fez, ninguém pode negar. Pode não. Chega de tititi blá blá blá, de lero lero bá bá bá, agora é Dário, vou lá na cabine só pra confirmar. É 15 na cabeça. É 15 na cabeça.